Queridos irmãos e irmãs, a bondade de Deus se manifestou, foi o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje tirada da carta de Paulo a Tito. Ele nos convida a viver de acordo com essa bondade de Deus, nosso Salvador, que se manifestou, manifestou o seu amor pela humanidade. Essa bondade de Deus tem rosto, se chama Jesus Cristo, o Filho Eterno do Pai que assumiu a nossa condição, se encarnando, vivendo aqui, fazendo o bem, enfrentando a paixão morte e ressurgindo dos mortos. Salvou-nos não por causa dos atos de justiça, que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. Nós somos então renascidos, renovados no batismo pelo Espírito Santo que ele derramou sobre nós com abundância através de Jesus Cristo, justificados pela graça e, portanto, herdeiros da vida eterna. É preciso que nós que contemplamos o rosto de Deus na pessoa de Jesus, percebamos que o que nos atrai e que deve nos motivar e incentivar nessa vida é a bondade de Deus. Nem sempre nós somos agradecidos por essa bondade de Deus que nos envolve. Às vezes podemos confundir a religião com os nossos projetos, com os nossos atos religiosos e não com a realização da vontade de Deus. Vejam, por exemplo, esse episódio do Evangelho de hoje. Jesus está a caminho de Jerusalém e ao seu encontro vem dez leprosos, dez daqueles que eram excluídos pela enfermidade. E eles veem Jesus e eles fazem uma prece. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Mas, quando Jesus responde e diz que eles devem se apresentar aos sacerdotes e no caminho eles ficam curados, eles continuam, os nove. Talvez achando que, né, estão fazendo aquilo que o senhor mandou, pronto, então podiam retomar a sua vida, os seus projetos. Mas um deles, e era um samaritano, portanto alguém que não fazia parte daquele grupo mais conhecedor da lei, praticante da lei, era alguém que vivia numa espécie de sincretismo religioso, os samaritanos eram desprezados. Mas esse samaritano que viu Jesus e que suplicou junto com os outros, percebeu o principal, a bondade de Deus. E o Evangelho diz, Jesus contando, que ele volta, quer dizer, ele volta glorificando a Deus em altos brados e se prostra diante de Deus, de Jesus. E Jesus fica então admirado. Não foram dez os curados? Onde estão os outros nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro, aquele samaritano? Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então nós percebemos que a verdadeira religião é essa, em que pela fé nós olhamos para o mundo, para nós mesmos, para os outros com o olhar de Deus. Quando nós não captamos essa bondade de Deus revelada em Jesus, nós podemos até ser religiosos e ter prática religiosa, mas ainda não seremos verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo. O cristianismo não se caracteriza, em primeiro lugar, por um conjunto firme, completo, doutrinário, mas o cristianismo se caracteriza especialmente pelo amor misericordioso, por essa bondade de Deus que se manifestou na vida de Jesus. É isso que tem nos mostrado tanto o Papa Francisco, com seus gestos, com seu magistério, e especialmente nessa última encíclica, Fratelli Tutti, mostrando que ao contemplarmos o Evangelho de Jesus Cristo, nós percebemos que Deus é amor, esse amor inclusivo, que faz com que todos nós nos percebamos como irmãos e irmãs. A igreja celebra hoje também essa memória litúrgica de São Martinho de Tours, que foi um catecúmeno, alguém que se preparava para o batismo, ele é filho de pagãos, e já então adulto se prepara para o batismo, era um soldado imperial, muitas vezes na iconografia ele é representado montado num cavalo, e ele se encontra, no período dele de catecumenato, com um pobre que passava frio, ele então pega a espada, corta o seu manto e entrega para esse pobre. Ele faz todo o itinerário, vai depois ser monge, nasceu naquela região da Hungria, vai para a Galia, onde estava Santo Hilário de Poitiers, para ser orientado espiritualmente por Santo Hilário, vai ser monge, depois então incentivado por Santo Hilário a fundar um outro mosteiro, mais tarde ordenado padre, e depois bispo, bispo de Tours. Martinho de Tours tem uma vida longa e um grande trabalho de fortificação dos mosteiros, de trabalho evangelizador, de cuidado com os pobres. Martinho de Tours percebeu o essencial do evangelho, é um dos primeiros santos não mártires reconhecidos pela igreja, uma grande devoção a São Martinho de Tours na Europa, nas suas origens. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos ser desse grupo que percebe a bondade de Deus, percebe que todos somos irmãos, que nós possamos nos abrir para aqueles que são diferentes, para aqueles que pensam diferente de nós. Não vamos entrar nessa onda de polarização, nessa onda de radicalização e até de fanatismo, de fake news, de ataques pelas redes sociais, mas vamos justamente ser apóstolos da bondade, da misericórdia de Deus, porque em contato com o evangelho vivo, que é Jesus, aquela bondade de Deus que se manifestou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.